Oi amiga, tudo bem? Bora para mais uma resenha de mais um lançamento da Dona Senhora Avon, maravilhosa, super presente na nossa vida inteira. E hoje vamos testar nada mais nada menos que a nova água micelar de limpeza facial efeito mate. Então já deixe nosso like maravilhoso, se inscreve no canal. Amiga, nós temos uma playlist aqui só de vídeos da Dona Avon, só de vida, tudo que você não pode imaginar da senhora Avon temos aqui nesse canal, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora testar esse demaquilante aqui, água micelar, bora testar. Bom, aqui na embalagem, olha ele aqui, maravilhoso, tá? Quem nos enviou essa maravilha foi a Cintia Multimarcas, que tem uma lojinha muito boa, tá? O link tá aqui embaixo. E o que fala aqui na descrição? Avon, efeito mate, água micelar de limpeza facial, ele limpa e remove a maquiagem com extrato de folha de salgueiro e proteína do arroz, fórmula não oleosa. Pele mista, a oleosa, ele é próprio esse tipo de pele, tá? Aqui a minha, né? Aqui a pele também é meio mista, meio oleosa. Sem perfume, sem álcool e sem sulfatos. Ok, é o que fala aqui na embalagem. Vamos ver aqui na revista, olha ele aqui, maravilhoso, no ciclo 08, ó. Limpeza profunda com acabamento mate, indicado para peles mistas, a oleosa. Ele tem 150ml. Água micelar de limpeza facial, efeito mate. De R$28,99 está por R$24,99, e você levando dois, você paga R$19,99. Tá, tá. Então acho que compensa bastante, né? Tipo eu que uso bastante assim, é compensar muito comprar logo dois desses amados, que vocês sabem que eu amo. Eu já uso há muito tempo, já perdi as contas de quantos já comprei. Esse daqui da Clear Skin, ó, de água micelar, da Clear Skin. E aí eu comprei também o da Renew, que eu amei, aquele da Renew, tanto o de vitamina C, quanto aquele que tem ácido hialurônico, e também tem o de água micelar. Vou pegar, peraí. A coranga aqui, gente, não achei. Eu acho que acabou, e eu joguei fora a embalagem, eu acho. Também estava usando o de água micelar, então, assim, já usei tudo que é água micelar. A dona Avon, de todas as linhas, né, já usei, e gosto muito, né? Esse daqui é o que eu mais tenho usado, ó, toda vez que acabo eu compro outro, porque eu gosto demais desse. E hoje eu vou testar, então, esse lançamento. Eu vou tirar minha maquiagem, que eu tô aqui, ó, com essa água aqui, pra gente ver se vai sair tudo mesmo, se é fácil, se fica fácil, né? Tirar a maquiagem com ela. Deixa eu abrir um algodãozinho disco, assim, ó. Vamos sentir o cheirinho, ó. Não cheiro de nada. Cheiro de água. Ó, é do mesmo tamanho desse, ó. Os dois são 150ml. A gente... Cheiro de nada. Vou colocar aqui, ó. Nenhum que eu usei da Avon, de água micelar, ficou com a minha pele brilhante, minha pele. Não, toda a minha pele ficou super sequinha, né? Só que esse aqui, ele dá essa enfatizada, né, de efeito mágico. Então, eu vou colocar aqui no olho, ó. Vou fazer essas batidinhas, que eu sempre faço. Antes de tirar a maquiagem do olho, eu faço assim, pra amolecer também o rímel que eu tô usando. Ó. Nossa, tirou bem, ó. Tirou praticamente tudo, né? Gostei, ó. Tirou praticamente tudo. Vou pegar um espelho aqui. Um espelho todo quebrado, gente. Mas eu gosto dele porque é pequenininho. Ó. Eu vi aqui que saiu bem a maquiagem do olho, ó. Vou colocar mais um pouquinho aqui. E vou colocar aqui embaixo. A máscara de cílios que eu tô usando, ela não é a prova d'água, tá? Então, ó. Ah, eu gostei sim, me ajudou bastante. Quando me ajuda, assim, a tirar a maquiagem, gente, já é uma mão na roda. Porque, assim, eu, antes de ir pro banho, eu não vou pro banho com a maquiagem já no rosto. Não. Eu venho aqui, passo o lencinho, eu passo um algodão com deumaquilante, tiro o excesso. Aí eu vou pro chuveiro lavar o rosto. Entendeu? Então, me ajuda muito. Ó. Ele seca muito rápido, sabe? A pele absorve muito rápido. Não tá ardendo meu olho, nem nada. Só tô sentindo geladinho, né? Na pele, que é normal. Aquele geladinho de dava micelar mesmo. Ó. Tirar o batom. Sai tudo com muita facilidade. Ó. Tudo sai com bastante facilidade. Eu gostei. Vou colocar aqui também. Ó. Gostei sim. Como eu gosto de todos os outros, gente, da Avon. Todos os algodão micelar da Avon, pra mim, são boas. Gostei de todas. Só que eu sempre compro da Clear Skin, porque ela é boa e sempre tá num precinho bom, né? Então, na Clear Skin, eu sempre tô comprando. Tanto que eu comprei essa daí, ó. E já tem outra no meu carrinho. É que eu não sabia que a gente ia me mandar essa. Aí eu coloquei no carrinho, que foi ontem, eu acho. O pedido foi ontem de ontem, uma coisa assim. E... Mas eu tô sempre comprando. Acaba muito rápido comigo essas coisas. Ó. Tirei tudo de um lado, ó. Tá meio molhado ainda. Deixa eu secar um pouquinho aqui. Deixa eu abanar. Pra ver se seca. Tá? Muito bom. Tão bom quanto os outros. Não tenho do que reclamar. Concerrou muito bem. Ó, vou tirar aqui do outro lado, do olho. Não tem cheiro de nada. Não arde o olho. Pelo menos o meu não ardeu, não. E meu olho é muito chato pra essas coisas, né? Tudo ele já quer arder. Ó. Viu como é que sai bem? Ó. Gostei. Pode comprar, amiga. Compre. Que você não vai se arrepender. Realmente ele é muito bom, ó. Tá sequinho já. Já secou. A pele já absorveu, né? Ó. O melhor de tudo que eu acho é que não arde o olho. Porque quando eu passo maquiagem no olho, gente, depois eu venho com algodão, eu passo em tudo, assim, ó, embaixo, em cima, até dentro do olho. Então tem que ser um demaquilante que não arde o meu olho, né? Porque senão eu vou sair gritando que deu uma louca pela casa. Ele tira muito bem. Gostei demais. Demais, demais, demais. Mas assim, eu não vi eles tão diferentes dos outros da marca, sabe? Todas as águas micelares que eu já usei da Avon são maravilhosas, entendeu? Que foi essa. A da Clear Skin, a água micelar, todas são boas. A água da Renil também é muito boa. A da Renil eu percebi que ela é mais um tratamento, sabe? Até a textura dela é diferente. Até a textura da água micelar da Renil é diferente dessas. Essa tem textura mais de água mesmo. Mas a da Renil tem uma textura meio mais cremosa, assim, sabe? Bem leve, levemente cremosa. Porque já é um tratamento, né? A da Renil já é um tratamento. Pronto, gente, ó. Tirei toda a make. Gostei, sim. A pele não tá grudendo, a pele fica sequinha. Mas eu não achei tão diferente dos outros, não, tá? Sendo sincera. Não achei lá diferente das outras águas micelares. Porque eu gosto de todas as outras. E eu achei que elas são bem parecidas, por sinal. Exceto a da Renil, tá? Gostei demais. Deixa eu fazer assim pra secar. Deu certo. Tirei toda a minha make sem fazer nenhum esforço. Foi muito boa. Ela realmente seca, fica sequinha na pele. Ótimo. Gostei, sim. Compraria, sim, outros. É que eu sempre compro da Clear Skin, porque sempre é o mais em conta, né? Como eu uso bastante. Aí eu tenho que estar sempre comprando, às vezes, de dois. Mas eu gostei, sim. Adorei. Muito obrigada, Cíntia. Muito obrigada, senhora Avon. Adoramos o lançamento. Esse foi mais um lançamento muito bom pra Marta. E aqui atrás, ó. Fala aqui, ó. Na micelagem, limpeza facial mate. É formulada com micelas que agem como imãs. Atraindo e removendo a sujeira e a maquiagem de maneira eficaz em uma única etapa. Verdade. Deixando a pele limpa, com acabamento sem brilho. Indicado de peles mistas a oleosas. Sem álcool etílico. Tá? Eu falo aqui atrás. Realmente, minha pele tá sequinha, tá gostosa, tá limpinha. E eu adorei. E eu aprovo. E vocês? Já testaram? Já usaram? O que vocês acharam na pele de vocês? Esse lançamento aqui da senhora Avon? Comentem aqui embaixo se vocês já estão usando. O que vocês acharam, tá bom? O link da lojinha da Cíntia tá aqui embaixo. Caso você queira adquirir esse produtinho maravilhoso. Tem na lojinha da Cíntia. O link tá aqui embaixo, tá? Todos os contatos dela tá aqui embaixo também. Vale a pena vocês lá dar uma conferida, tá bom? Vai no Instagram pra gente conversar bastante por lá. E pronto, minha amiga. Um beijo no coração da minha vida. Que eu amo muito, muito, muito. Realmente a gente se encontra aqui de novo, tá? Te espero. Beijão e até lá.